a galera como eu sempre preço pela verdade aqui no canal e eu deixar vocês ciente de todos os riscos envolvidos nos aplicativos nas plataformas que eu trago aqui para vocês e que outros no YouTube também divulgam eu peço a ajuda de vocês para fortalecer o like aqui e fortalecer o compartilhamento para gente deixar o maior número de pessoas cientes do risco que elas podem estar correndo com essa plataforma que eu trouxe aqui para vocês essa plataforma não está pagando ela me deu ela até o presente momento eu me considero lesado em mais de cinco mil reais então deixa o like compartilha esse vídeo comenta aqui embaixo para que esse vídeo possa alcançar alcançar o maior número de pessoas para que eles também não sejam vítimas assim como eu fui beleza o meu objetivo aqui é te ajudar a não cair no mesmo golpe que eu estou caindo no presente momento tomara que eu queime minha língua que esse aplicativo me pague para mim trazer outro vídeo informando que ele pagou mas eu preciso que o do seu compartilhamento desse vídeo eu preciso que você deixe o seu like e aperta aí também o Sininho para o YouTube espalhar esse vídeo para mais pessoas tá bom e eu fique com vídeo agora para você entender porque que o aplicativo não me pagou e a conversa que eu tive com suporte e qual foi o feedback que eles me deram sobre o não pagamento do meu saldo de mais de cinco mil reais vem comigo fala galera Vinícius Vieira por aqui o vídeo hoje vai ser bem objetivo direto ao ponto eu sempre falei para vocês que quando o aplicativo pagasse eu deixaria claro para você e quando o aplicativo agisse com desonestidade eu também falaria a verdade para você e chegou o momento de eu falar a verdade sobre uma das plataformas que eu divulguei aqui no canal e não está pagando exatamente esse aplicativo galera que você está vendo aí na tela do meu celular você pode ver que o meu saldo atual nesse aplicativo é um 1.677 reais e 21 centavos e esse aplicativo eu estou no vip um conforme vocês podem ver aqui ó vip um e eu não estou conseguindo realizar tarefas e também não estou conseguindo solicitar saque na plataforma conforme vocês podem ver ó eu vou clicar aqui para mim realizar tarefa capturar o pedido tá vendo e olha só o que que ele diz ele disse que tem pedidos incompletos ele vai me direcionar para a página de de pedidos e você vai ver todos os pedidos que eu realizei estão completos o sucesso sucesso não tem nada incompleto aqui nessa plataforma assim no sentido de eu não ter feito nada correto eles estão dizendo que tem pedidos incompletos aí eu entrei em contato com o gerente da plataforma para que ele me desse suporte para saber o que estava acontecendo e olha só eu vou abrir para vocês o WhatsApp aqui da conversa que eu tive com ele e vocês vão ver que de fato a desonestidade da empresa está estampada aqui galera para mim que sou YouTube eles estão agindo assim imagina com vocês então não coloque dinheiro na plataforma acce.go não coloque porque a plataforma até o presente momento não está pagando viu e vou e eles vão pedir para vocês depositarem dinheiro para desbloquear o vip tal para poder voltar ao normal e isso só é uma furada porque eu tenho um valor de 1677 no vip um que eu estou só precisa ter um saldo de 600 para poder sacar eu tenho 1677 ou seja eu tenho mil reais a mais e 70 reais a mais e não estou conseguindo sacar nenhum centavo e nem realizar tarefa para continuar ganhando olha conversa que eu tive com eles aqui ó a conversa que eu tive com eles galera tentando entrar no acordo para poder eles poder me pagar olha aqui ó você pode ver a data da conversa aqui em cima 11 de julho tá vendo ó ó desde desde 11 de julho eu venho conversando com eles e mostrando para eles que eu não estava conseguindo solicitar o saco e nem realizar as tarefas mostrando para eles frente aí pediu para mim sair da conta para mim entrar novamente e olha aqui ó aqui ó ele pediu para mim ver se tinha alguma coisa pendente nos pedidos eu mandei frente não tem tá vendo e aqui ó eu mostrei para ele que não tinha nada pendente ele falou então eu volte para interface novamente e pronto eu vou agora passar aqui para conversa que eu tive com eles hoje e olha o que que ele me disse primeiro eu vou te mostrar aqui ó o plano de investimento na plataforma vocês podem ver o que no vip um é o meu vip eu preciso investir sem reais tem um saldo de 600 para poder sacar 300 reais por dia ganhar r$ 40 por dia ele tá dizendo para mim que eu tinha que depositar 350 para desbloquear o vip dois para continuar realizando tarefas o que não é verdade porque eu tenho eu estou no vip um que é o vip aqui acima eu tenho 1677 reais no aplicativo vou voltar ali para vocês verem é o meu saldo olha aqui ó 1677 e no vip um que eu estou só precisa galera olha ali ó vou abrir o vip aqui para você ver olha eu estou no vip um aqui em cima Vinícius do vip um ele quer que eu disse deposito 350 para desbloquear esse vip para mim poder realizar tarefa o que é mentira da parte deles se ele estiver se ele se eu é que eu entendi isso da parte deles e foi na verdade o que eu entendi e eu vou mostrar para vocês no WhatsApp aqui a conversa ele dizendo vou mostrar para vocês aqui presta muita atenção porque para vocês não cair no mesmo golpe que eu caí tá olha o que que ele disse para mim aqui olha galera eu pedi até pelo amor de Deus para ele meu amigo me ajuda por favor a resolver esse problema o que que ele disse aí ó deposite o vip dois e o seu problema pode ser resolvido eu falei não entendi ele falou deposite 350 para desbloquear o vip dois eu falei negativo eu tenho dinheiro de sobra no aplicativo meu vip é um está desbloqueado não tem porque eu depositar mais dinheiro amigo avisa o seu chefe se ele não resolver o meu problema eu sou YouTube eu vou gravar um vídeo fala na verdade falando toda a verdade que você está fazendo comigo o que está fazendo comigo é desonestidade você tem 10 minutos para resolver o meu problema aí ele pegou eu mandei o meu canal para ele dizendo eu falei para ele ó e o meu canal não tenha dúvida amigo se não resolver o meu problema eu vou gravar um vídeo falando mal da sua plataforma e na verdade é o que que eles disseram atualize o vip ó mandaram deboche né uma carinha de amor de com deboche ainda mandar ali ó eu falei para ele se não vai resolver não né ele fosse atualiza o vídeo para resolver realizar as tarefas aí eu pedi para ele me convencer que eu estava errado né de que eu tinha que depositar dinheiro na plataforma aí disse que o meu valor atingiu vip dois e coisa e tal falei negativo você está sendo desonesto e ele me mandou o modelo que eu acabei de mostrar para vocês aí eu falei para ele queria gravar o vídeo falando da empresa fala na verdade para vocês que são inscritos aqui do canal ele pediu que podia ele falou beleza Ok então quer dizer ele não está querendo entrar no acordo comigo não está querendo pagar ou seja se ele não está querendo pagar a mim que sou YouTube imagina vocês que talvez queira investir na plataforma então a minha opinião aqui sempre com vocês é não investir dinheiro nesse tipo de aplicativo então você quando investe você tem que assumir o risco eu assumir o risco eu estou perdendo esse valor aqui para empresa e o mais interessante galera vocês vão ficar de boca aberta eu não tenho só essa conta eu vou mostrar outra conta para vocês eu vou sair aqui do aplicativo aí vou entrar em outra conta para vocês verem o prejuízo que eu estou tendo 1.600 nessa conta aí e eu então eu tenho outra conta que eu vou mostrar para você agora para vocês verem o prejuízo que eu estou tomando entrando ao vivo para depois não ter conversas em que eu editei o vídeo tá então fique atento não coloque dinheiro nessa plataforma tá e olha aí ó uma outra conta minha um valor de 3.459 também não consegui sacar não recebi esse dinheiro da plataforma então somando aí ó então somando 3.459 de eu tive uma plataforma mais 1677 de outra eu tive um prejuízo de 5.136 reais eu não vou receber do aplicativo acce.go se o aplicativo me pagar após eles verem esse vídeo e muito provavelmente quando eles verem esse vídeo eles vão pedir para mim tirar o vídeo do ar se eles me pagarem grava outro vídeo mostro para vocês só que a minha recomendação galera sempre é não coloque dinheiro do seu bolso realize as tarefas nos aplicativos que eu apresento para vocês use o postador de grupos que eu dou para vocês gratuitamente e vocês ganham dinheiro para depois você investiu que de fato você ganhou no aplicativo beleza não coloca o dinheiro do seu bolso uma vez que você assume em investir dinheiro do bolso você está assumindo um risco e você não é pessoa de menor e você é uma pessoa de maior com certeza está ciente que está correndo risco eu perdi para essa plataforma mais cinco mil reais se eles me pagar que eu faço questão de gravar outro vídeo informar vocês que eles me pagaram esse valor mas do contrário o aplicativo está querendo que você ele vem com conversa fiada querendo que você coloca o dinheiro para eles desbloquear o vip para você continuar ganhando não caia nessa beleza fica aqui o meu desabafo sobre o aplicativo acce.go que não me pagou mais de cinco mil reais correto então abre o olho e fica atento presta muita atenção em todo o conteúdo que eu entrego aqui galera é importante você assistir o vídeo até o final então eu falei deixei claro quando o aplicativo parar de pagar eu informo vocês o aplicativo está pagando eu também deixo vocês informar forte abraço já deixa aquele like aqui nesse vídeo compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que a gente possa ajudar ajudar pessoas a não caírem no mesmo golpe que eu tomei do aplicativo tomara deus que eles pagam se eles me pagar eu vou fazer questão de informar vocês novamente vamos compartilhar esse vídeo aí para que esse vídeo atinge o maior número de pessoas para eles ficarem cientes sobre a plataforma acce.go até mais